E a gente preparou uma enquete para os internautas votarem quem eles acham que é mais rica entre Rihanna, Beyoncé e Taylor Swift. A gente vai assistir já já uma reportagem sobre esse assunto. Quer arriscar um palpite, Fernando? Quem você acha? Então, pelas notícias que eu acompanho, por tudo que eu vejo assim, acredito que seja a Rihanna, né? A gente sabe que ela não é só a cantora, ela também tem muitas empresas de maquiagem, de lingerie, de skincare. Então, acredito que unindo já tudo que ela fez com a música e com as empresas, com o empreendedorismo, acredito que seja ela. Então, nós vamos conferir agora porque tem uma reportagem especial e você vai saber quem é a famosa mais rica do mundo da música. A Forbes divulgou a lista das mulheres mais ricas do mundo da música. A publicação dividiu o ranking em segmentos profissionais e, no cenário musical, Rihanna é dona do primeiro lugar. A gente vai ver com a música. A cantora tem uma fortuna avaliada em mais de 1,4 bilhão de dólares, aos 35 anos de idade. A Forbes ressaltou a atuação da cantora no intervalo do Super Bowl. Evento que registrou a maior audiência da história do campeonato de futebol americano. A Forbes divulga periodicamente esse ranking que evidencia a presença de mulheres talentosas e bem-sucedidas. no universo da música e outras áreas. Taylor Swift ocupa a segunda posição com 740 milhões de dólares. Na sequência, empate entre Madonna... Beyoncé, ambas com 600 milhões de dólares em estimativas. Poderosas que falam, né? Celine Dion vem em seguida com pouco menos de 500 milhões de dólares de fortuna. When you call on me, when you call on me, when you reach for me, when you reach for me, I can wish to fly, I feel that when you bless the day, when you bless you bless the day, I just drift away, I just drift away. Na lista geral, que conta com personalidades além do universo da música, Rihanna ocupa a vigésima posição. Taylor ficou em 34º lugar, Madonna em 45º, Beyoncé em 48º, Celine em 56º. As mulheres cada vez mais conquistam prestígio, dinheiro e fama e revelam a força feminina em qualquer área de atuação. Música 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 Música